Olá, diretamente de dois corregos interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. Ah, e você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, clique aqui e assista ao vídeo explicativo. A grande diferença está no fato da gravação privada, por exemplo, no prazo de espera. Entre uma e outra tem uma grande diferença fundamental e essencial. Mas então vamos ao e-mail de hoje. Você que está assistindo através do celular, tudo o que eu estou falando está aqui na descrição do vídeo, viu? Meu site, o link para a gravação privada, enfim, está tudo descrito aqui, na descrição do vídeo. Olá, André! Parabéns pela iniciativa! Gostaria que não me identificasse, não será identificada, meu querido. Desculpa, é homem. Adorei os vídeos e sua sinceridade. Muito obrigado, viu? Olha só, tenho 26 anos, trabalho, moro sozinho, tenho minha vida. Mas tenho um grande problema. Sou sozinho. Então, peraí. Isso já é um problema. Você acreditar que ser sozinho é um grande problema, já é um problema. Entende, meu querido? Porque, veja bem, não tem problema a gente ser sozinho. Desde que a gente esteja bem. Eu não sou uma pessoa frustrada, não sou uma pessoa fechada a relacionamento. Mas quando eu entendo que estar sozinho é um grande problema, veja bem, eu não estou dizendo da gente não ter amizades, então eu não questionar isso, né? Eu não posso rever isso na minha vida, eu me socializar mais, porque amizades faz bem, faz bem o nosso espírito, o nosso coração. Então, desenvolvemos relações produtivas, pessoas que venham acrescentar, somar na nossa vida. Pessoas que venham somar, acrescentar na nossa vida, às vezes a gente acha que é só amorosamente falando. Não. Na nossa família nós vamos ter pessoas que acrescentam, que somam, que são alicerce na nossa vida, assim como tem aquelas que não também, né? Claro, a gente não pode criar uma fantasia em cima de família também, porque tem muitas em que isso não acontece. E aí você se frustra porque a sua não foi assim. Tá, a minha família pode não ter sido assim, não é verdade? Você pode estar me assistindo, a minha família não, André, pelo contrário, a minha mãe me perseguia, não é? Ué, gente, são estruturas diferentes. Então, porém, o que também não impede você de você estar bem com você, apesar de não ter tido uma estrutura familiar que te proporcionasse momentos agradáveis, pelo contrário, era uma estrutura que te massacrava, o que não impede de você buscar esse desenvolvimento de você com você, e desenvolver relações que agora venham acrescentar. Porque os amigos são a família escolhida por nós, não é verdade? Família de sangue, a gente não escolhe, a gente nasce naquela família. Agora, os amigos, eles são a família constituída por nós. São as nossas escolhas a partir de como eles se mostram, a partir do que eles significam e representam para nós, a partir das afinidades. Isso aí, ai, que delícia! Eu posso dizer que eu tenho verdadeiros amigos. São pessoas que foram escolhidas a dedo por mim e que ganharam a minha confiança, o meu carinho, o meu afeto, a minha fidelidade. Então, pô, é bacana isso, é gostoso isso. Outro dia eu cheguei com dor de cabeça em casa, gente, de tanto sabe o quê? Ri! Nós somos, nem vou especificar aqui, nós somos em um determinado lugar, então a gente estávamos em um determinado lugar numa... tá, era uma festa. Estava em um determinado lugar e... Gente, a gente ri de pouca coisa, né? A gente ri de coisas simples. Por isso que eu digo, não tinha nem bebida na festa, viu? Mas aí é que tá. Às vezes as pessoas acham que eu preciso me drogar, beber, para que então eu me divirta. Olha, a gente pode se divertir a partir de coisas absolutamente simples, de uma simples troca de olhar, de... Ah, enfim, de situações ali que estão acontecendo e que fazem muito bem ao espírito da gente. Sabe? Aquela coisa de você rir até a barriga doer, ou no meu caso até a cabeça doer. Então, é... E veja bem, e eu estou sozinho, amorosamente falando. Eu moro sozinho, eu tenho uma família ótima, graças a Deus, né? Sempre que sexta, sábado e domingo, eu tô lá junto com os meus pais, por exemplo. E tenho uma família espetacular, que eu agradeço aos céus, todos os dias por isso. E tenho também amigos espetaculares, que são a família constituída por mim. Então, veja bem, e sou sozinho, e sou feliz. Agora, isso e ser sozinho nunca foi um problema, ou não é um problema para mim. Estou citando o meu exemplo. Agora, eu não sou fechado a relacionamento, e eu não sou uma pessoa frustrada. Isso eu posso dizer de coração para vocês. Eu não sou um cara frustrado. Já fui. Já teve momentos na minha vida em que me senti frustrado. Evidente que sim, gente. Claro que sim. Óbvio que sim. Hoje, falando a partir de hoje, não me sinto frustrado. Me sinto um cara que está sempre em busca de. Não sou completo. Porque completo simboliza uma coisa, parece que acabada. E acabado, para mim, parece uma coisa parada. E eu não quero ser um cara parado. Me lembra a estagnação, né? Uma coisa parada. A gente está sempre em movimento, em processo de. Então, meu querido, isso não tem que ser um problema. O fato de ser sozinho. Desde que você desenvolva, primeiro, uma relação muito boa e produtiva com você. E depois, isso se reflete, inclusive, nas pessoas que você vai colocar ao seu lado. Sejam elas os seus amigos. Seja ela uma pessoa que você desenvolve uma relação que pode vir a ser uma relação amorosa. Então, isso aí a gente tem que quebrar muito dentro de nós. Já num primeiro momento, aqui na primeira linha do e-mail. Então, desculpe se eu estou me alongando nesse assunto. Mas eu acho isso fundamental na vida, hoje em dia. Na nossa vida e no nosso equilíbrio emocional. Eu acho isso fundamental nos dias de hoje. Então, vamos lá. Mas tem um grande problema. Sou sozinho. Então, já refleti sobre isso. Fui noivo. E depois disso, não consigo me acertar com mais ninguém. Me magoei muito com minha ex-noiva. Ela era uma pessoa de bom coração. Mas, como você disse em outro vídeo, ela ia do amor ao ódio em segundos. Sofri muito com o término e tudo mais. Agora, não consigo confiar em ninguém. Mas, mesmo assim, me apaixono. Não tenho ciúmes. Nunca tive. Mas, sempre acho que as pessoas vão me magoar e coloco máscaras. Me tornando uma idiota. E, assim, acabo perdendo quem gosto. Coloca máscaras. Máscaras em quem? Em você mesmo? Acho que as pessoas vão me magoar e coloco máscaras. Você coloca máscaras em quem? Eu não consegui captar. Em você mesmo? Não é? Para um mecanismo de defesa? Porque você acha que as pessoas vão te magoar? Meu querido, cuidado. A gente não pode, por causa de uma decepção, por mais forte que ela tenha sido, a gente não pode projetar aquela decepção do ontem no hoje. Aquela decepção relativa àquele momento e àquela pessoa com características específicas a este momento que é diferente e a uma outra pessoa com outras características que, por sua vez, é totalmente diferente daquela que se relacionou conosco, que se relacionava conosco. Então, precisamos tomar muito cuidado. Quando a gente começa esse processo de elaboração e de distinção dessas coisas, isso nos ajuda. Nos ajuda a não rotular a pessoa de hoje a partir daquela de ontem, mas sim a enxergar ela como ela é. Se amanhã ou depois ela vier a me magoar, aí já é uma outra história. Provavelmente a mágoa será, por mais que tenha sido mágoa, será a partir de uma outra história, de uma outra pessoa. E ainda assim, ainda que cem pessoas tenham passado pela minha vida e a cem tenham me magoado, ainda assim existem muitas outras que podem passar e eu não posso rotulá-las a partir dessas cem que me magoaram. Porque cada pessoa é única. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar em descrédito as nossas relações. Olha, tem dois aspectos que a gente tem que pensar. Primeiro, não colocar em descrédito as nossas relações por causa do que sofremos no ontem. Então, esse é o primeiro aspecto. Ah, então porque ninguém quer nada com nada. Porque as pessoas só querem magoar. Porque as pessoas são insensíveis. Porque elas vão te dar um chute. Porque elas vão puxar o seu tapete. Cuidado. Aí a gente começa a olhar a pessoa que está conosco a partir dessa lente. Então, a gente já começa a colocar, sabe? A colocar um rãs em relação a uma pessoa. Porque a gente já está olhando ela a partir da lente do descrédito. Aquele descrédito que está em nós. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado. Segundo, tem gente que não coloca em descrédito. Mas aí, por causa das frustrações passadas, se torna uma pessoa carente. Então, olha, são os dois aspectos. Olha como adquirir o equilíbrio. É sempre um exercício que a gente tem que se manter sempre nesse exercício. Por quê? Porque podemos olhar pela lente do descrédito e aí eu já começo, então, a perder o interesse pela pessoa e começo a ver maldade onde não tem. Ou me torno uma pessoa carente e aí transformo sapo em príncipe. Perereca em princesas. Pererecas em princesas. Então, não, peraí. E aí, então, eu transformo o lixo num luxo. Não. A carência faz isso. E o descrédito faz o inverso. Por isso que a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Olha que coisa. Ai, como eu adoro esses assuntos. Adoro. Hein, Clô? Hum, adoro, Clô. E você, peixe, safada, gostosa, ordinária. Eu também adoro você. Cachorrona. Peixe é cachorra. Essa é a espécie da peixe, viu? Não pensa que ela... O que é a peixe? É um baiacu? É lambari? É traíra? Não, meu bem. A peixe é cachorra. Ai, cachorra. Delícia. A última moça que namorei tem 22 anos. Durou apenas 3 meses. Nos apaixonamos, mas ela era de uma religião diferente. Ela morava sozinha, então não tinha problema. Depois, a mãe dela foi morar com ela e tudo acabou. Ah, tá. Entendi o que não tinha problema. Ela explicou que a família dela não aceitaria. Ah, só por ser de outra religião? Puta merda, não. Puta merda. É isso que eu falo. A religião, né? Ao invés, então, de ser um fator que une as pessoas no amor. Não importa. Entende? Se você segue Krishna, Buda, Maomé, Jesus Cristo. Entende? Uma força maior. Agora, sinceramente, o que importa é o amor. O que importa é o amor. Seja Jesus Cristo, seja, meu Deus do céu, uma força superior, uma força cósmica. Enfim. Ou, ainda que a pessoa não acredite em nada disso. Que ela acredite que morreu, acabou. E, na verdade, eu sou o meu Deus. Não é? Que a pessoa seja ateia. Mas, desde que ela, então, siga o princípio. Porque não é porque uma pessoa não é religiosa, que ela não é boa. Pelo amor de Deus, só falta, né? As pessoas terem essa mentalidade ainda. Ateus são aquelas pessoas que comem criancinhas. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, mas eu tenho o princípio da humanidade em mim. Entende? Eu estendo a mão ao outro, eu compreendo o outro. Porque, simplesmente, eu olho o outro como ele é e quero viver o amor da minha vida. Ponto. Não importa se eu sigo um princípio religioso ou não. Ou não acredite num princípio religioso. Isso é o respeito e é enxergar como as pessoas agem, como elas se comportam. Ao invés de eu me afastar da pessoa só porque ela não professa a mesma coisa que eu. Enfim, né? Eu crio abismos ao invés de pontes? Hum, é isso que eu não entendo. Porque os grandes líderes religiosos, na verdade, eles sempre pregaram o inverso. O amor ao próximo. Eles sempre quiseram construir pontes, não abismos. Agora, os seus seguidores não, né? Os seguidores constroem abismos ao invés de pontes. Ah, tá bom. Eu aceitei numa boa, tentei me controlar, ser mais maduro. Mas nós continuamos a nos falar e sempre trocando promessas de amor e de esperança. Mas eu comecei a pressioná-la para assumirmos, abrirmos o jogo com a mãe dela. Ela não quis. Eu parei de falar com ela, fiquei muito triste, mas precisava esquecê-la. Ela também não falou mais comigo. Depois disso, magoei bastante ela. Como disse, liguei falando coisas horríveis, coisas bastante imaturas. Mas depois tornamos a nos falar. Sempre muito carinhosa, boa. Ela é uma menina muito boa. Mas não conseguia acreditar nela. Dizia que ela não gostava de mim porque se gostasse, dava um jeito. Bom, um dia mandei um e-mail para ela, daqueles bem cumpridos, dizendo tudo sobre nós, coisas íntimas. Fiz uma declaração de amor como há muito não fazia. Resultado, ela deixou que a mãe dela visse e me ligou dizendo para eu me afastar e esquecer tudo, que a mãe dela quase mandou ela embora de casa, que ela teria que ficar com alguém da igreja dela. Tentei conversar com uma amiga dela, ela apenas me disse que ela não gostava mais de mim e para eu me afastar, que era melhor para os dois. Mais tarde descobri que ela estava há algum tempo saindo com o ex dela, que é da mesma igreja. Descrença, em você tem duas coisas. A descrença que eu falei antes e a carência. Aí quando eu sinto alguma coisa por alguém, aí eu projeto então que é aquela pessoa. Então, você tem uma mistura das duas coisas que eu falei antes. A descrença nunca dará certo e quando eu encontro alguém que então tem aquele lampejo dentro de mim, eu me torno uma pessoa carente. Então, só essa pessoa pode resolver a minha situação. Então, precisa tomar muito cuidado, porque aí você vai da descrença para a carência. Da descrença para a carência, você vai de um extremo para o outro e você não para em você mesmo. O ponto de equilíbrio é eu comigo mesmo. Você não para em você. Você vai de um extremo para o outro, de um extremo para o outro, de um extremo para o outro. E não para no meio, que é você. Bom, estou em um processo de deixar de gostar dela, mas estou arrependido de ter ido tanto atrás, ser tão persistente, mesmo ela dizendo que havia desistido, me deixa pensando muito nela. Você acha que mais para frente eu poderia ligar para saber como está, se ainda existe ou devo nunca mais procurá-la? Olha, meu querido, ela já deixou claro, né? Ela já deixou claro que não dá certo e que, então... Mas aí é uma decisão sua. Entende? Agora, se você ficar com esse pensamento mais para frente, mais para frente, significa que você não está afim de seguir. Ela está seguindo a vida dela. O cara que é da igreja dela, enfim, a partir dos princípios dela. Não é verdade? Ela está seguindo a vida dela. Não é melhor você seguir a sua? Ou você vai ficar conectado? Mais para frente eu tento. Ela é a única pessoa que vai fazer com que eu seja feliz. É a única pessoa que... Eu nunca vou ser feliz. Só ela que pode... Entende? Pensa muito bem acerca de tudo isso e depois você toma uma decisão aí, né? Perceba se seria o mais adequado, se... Qual é a... A gente não tem que tomar uma decisão a partir da realidade. Ou seja, qual é a realidade? Pise nela. Não tenha medo de encarar. Não tenha medo de encarar o que ela fez, o que ela disse. Pense e toda a estrutura aí. Perceba se essa estrutura é uma estrutura na qual o seu sentimento pode florescer. Será? Então. Pense nisso. Muito obrigado. Um beijo a você, meu querido. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Facebook, Instagram. Eu coloco muita coisa lá no Instagram. Mensagens, enfim. Muita coisa bacana tenho colocado lá no Instagram. Me siga lá. Me acompanhe lá no Instagram. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri